Atenção, falar é barato, é de graça, o que importa é a ação, a execução. Dia sim ou outro também, escuto nas redes sociais algo do tipo O meu sonho é produzir conteúdo pro YouTube, ter uma audiência, desenvolver um trabalho como o seu. A minha resposta é sempre na linha de Tá, mas e aí, o que você já fez nessa direção? Você escreve todo dia, cria pauta todo dia, grava todo dia? Ou pelo menos tá economizando um dinheirinho pra ter uma câmera ou um microfone? Impressionantemente, a resposta é sempre não pra tudo isso ou quase tudo isso. Então concluo que a pessoa não quer tanto assim, porque manifestar é muito pouco. O difícil é sair da inércia sem qualquer tipo de garantia e ser consistente. Se você depende da validação de um desconhecido, dica milagrosa ou sopro divino de motivação, você dificilmente tem o perfil que vai se manter na corrida por tempo suficiente. Eu que já tô tempo suficiente nessa caminhada, né, há mais de 10 anos, consigo farejar de longe uma intenção da boca pra fora. O que basta botar lado a lado a fala com a ação. Por isso não importa muito o Conor McGregor dizer que vai lutar 5 vezes por ano, que nunca vai se aposentar do MMA, que vai lutar pra depois de 50 anos. Porque o que tá acontecendo é 2 anos e 1 mês de inatividade sem sequer ter voltado a fazer os exames antidoping da usada, que demandarão pelo menos mais 6 meses até a liberação total. Então, se voltar a ser testado hoje, coisa que não vai acontecer, McGregor somaria 2 anos e 7 meses de inatividade a se lutar no dia seguinte da liberação. Isso significa que ele estaria próximo de completar ou já teria completado 36 anos na sua próxima luta. Ah, Renato, mas ele fraturou a perna. Conta outra, porque o McGregor já tá clinicamente liberado há mais de um ano. Muita gente aponta que ele fez amor com o suco pra estar robusto no filme Matador de Aluguel, mas as gravações já acabaram há mais de 6 meses. A real é que McGregor não tem uma luta marcada e nem terá num futuro próximo porque não quer. É simples assim. Sempre que há essa dissonância entre o que é dito e o que é feito, fica mais difícil ter uma leitura clara da situação. Até porque o McGregor nunca teve tão ativo no Twitter. Não tem um fim de semana que ele não desafia alguém ou não se insira em alguma narrativa do momento. E o povo não é bobo. As pessoas entendem de forma subliminar que acaba sendo muito latido pra pouca mordida. Tanto que a audiência do reality show The Ultimate Fighter, que o McGregor tá participando com o Michael Chandler, é baixíssima. Sim, a fórmula do reality show tá totalmente desgastada. Mas pode ser que o público não se importe com ele tanto hoje quanto se importou no passado. E vale lembrar que a última vitória do McGregor sobre um atleta ranqueado foi há quase 7 anos. Ou pode ser que se chegou à conclusão que essa rivalidade com o Michael Chandler não tem química. E pode ser que nem tenha luta também. Digo isso porque a nova onda do momento pro irlandês é desvalorizar o Chandler como adversário. Semana passada, quando o Justin Gate nocauteou o Dustin Poirier e conquistou o cinturão BMF, McGregor logo apareceu pra dizer que o nocautearia no primeiro round. Abre aspas. Foda-se o Chandler. Eu sou o verdadeiro BMF. Basta o Gate querer. Gate então pediu pra ele assinar o contrato e McGregor garantiu que o faria. Até mandou uma foto com a sua assinatura. Aí ontem, depois da derrota do Nate Diaz pro Jake Paul, ele reforçou que tem um plano em mente. Abre aspas. Eu e o Nate competiremos numa trilogia. Vou ali conquistar o cinturão BMF rapidinho pra que lutemos por ele. Ou seja, nessa última declaração já tem duas rodadas aí planejadas e nenhuma delas inclui o Chandler. De verdade, por maior que seja a sacanagem com o Chandler, porque além de ter gravado o Tuf e a carreira dele tá parada esperando o McGregor se resolver, eu, como fã, preferiria ver McGregor vs. Gates. Primeiro porque Conor McGregor jamais será mais um. Se tratando dele, a gente quer ver ou glória total, primeiro duplo campeão fazendo coisas que ninguém nunca fez, ou caos total, né? Perdendo pra todo mundo, apanhando. O fã pensa de uma forma ou de outra, não o meio termo. Cumprir tabela não combina com o histórico dele. Tanto que a luta com o Donald Cerrone foi a menos vendida entre todas desde que o cara virou uma estrela. McGregor é sinônimo de alto risco e alta recompensa. Você sintoniza pra ver glória absoluta ou fracasso absoluta. Qualquer outra coisa fica desinteressante. E hoje, o número 2 do ranking até 70 quilos, o BMF, que tá com o tarot shot na mão pra enfrentar Charles Dubronks ou Islam Mahashev, é o Justin Gates. Que, diga-se de passagem, barbarizou o próprio Chandler e deixou desacordado o Dustin Poirier, o último algoz do McGregor. O Chandler é só o sexto do ranking. Uma vitória sobre ele, que tá 2-2 no UFC, não representaria nada do ponto de vista esportivo. Se perder, então, o atraso é maior ainda. Fica difícil achar uma narrativa pra se reerguer. Pessoal, o McGregor não precisa mais lutar por dinheiro. Então, pergunto aqui, vai lutar por quê? Pelo desafio, adrenalina, status e atenção? Porque, considerando todos esses critérios, Gates é o homem pro serviço, não o Chandler. Sim, o risco de levar uma ataca e parar direto no hospital, como disse Ali Abdelassiz, empresário do Gates, aumenta bastante. Mas, a essa altura do campeonato, um tudo ou nada nesse estilo que traz certeza, ao invés de enrolação, ilusão e fantasia, é a melhor saída. Porque, se dá a lógica, o Gates atravessa o McGregor, pra que continuar com 36 anos, se você não é mais sombra do que era antes? E, se quiser continuar, pelo menos vai poder dizer que perdeu pro número 1 da categoria. Agora, se o boxe do McGregor segura, ele consegue botar técnica em cima do brigador americano, olha só que grandiosidade. Vamos ao que interessa. Cinturão até 77 quilos? Charles Dubronx? Islam Mahashev? Nate Diaz? Valendo o cinturão BMF aí, com a moral de ter vendido o Gates? Etc, etc. Sou totalmente contra a crocodilagem no geral, mas essa sou a favor. Porque a luta que a gente quer ver é Conor McGregor vs Justin Gates pelo cinturão BMF, não McGregor vs Chandler. Agora, vai acontecer? Ele garante que sim. Mas as ações, o que realmente importa nessa história toda, me levam a crer que McGregor vai lutar é com ninguém. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês estão achando do McGregor ter um alvo todo santo fim de semana, mas o que importa é que a agulhada, o exame anti-doping, necas de pitibiriba. O que vocês acham que vai acontecer para o futuro próximo dele? Lutar com ninguém? Lutar com o Chandler, porque de repente é um desafio mais fácil? Ou vai de verdade criar um par e lutar com o Justin Gates? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, que ajuda bastante o tio youtuber a circular por essa plataforma maravilhosa. E não se esqueçam do podcast dessa semana, eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o Fight Night do último sábado e falamos sobre duas novas estrelas do esporte, Tatiana Soares e Diego Lopes, o franjudo brasileiro. Vocês clicam no link aqui e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.